E a Wara, a arte marcial mais temida, perigosa e proibida nas competições de artes marciais. Ele é uma criança, ele é um embrião, eu tenho a vida dele, eu sou a vida, eu sou a morte. O único praticante do Brasil é esse homem aí que está andando. Ele até parece ser um homem comum, franzino e de estatura baixa. Porém, no tatame, o advogado Antônio Lacerda se transforma. Ele exibe um repertório de golpes que considera infalíveis. O baiano Edson Carvalho é o único discípulo de Antônio Lacerda, mais conhecido como mestre da morte. E tudo que existe na luta no mundo, por onde eu andei, na Ásia toda, na Europa toda, na América, nas Américas, só encontrei simplesmente vagalumes comparados a ele. A credibilidade do seu depoimento e o seu estilo de luta parecem até plausíveis. Se não fosse o seu discípulo enfrentar um lutador profissional de MMA e Antônio Lacerda, ou melhor, o mestre da morte, foi desmascarado como charlatão. Eu acho que ele é um nome grande. Já Lacerda, após essa grande polêmica, ele largou as competições e voltou a trabalhar como advogado.